...que a Prefeitura de Florianópolis está num processo de elaboração, de afinamento ainda de alguns detalhes, de discussão, mais um pouco, do plano diretor, que vai regular uma série de questões polêmicas que hoje representam uma desordem em Florianópolis, em alguns aspectos, claro, fruto de administrações históricas, fruto de uma preocupação que nem sempre foi tão intensa. E agora, positivamente, nós temos um debate muito acalorado sobre esse assunto, sobre esse projeto, que vai ser encaminhado para a Câmara de Vereadores da capital e vai virar lei. Ontem, a Prefeitura, inclusive, apresentou esse documento preliminar para prefeitos da região da Grande Florianópolis. Nós convidamos hoje o secretário de Meio Ambiente e Desenvolvimento Urbano aqui da capital, também superintendente do IPUF, Dalmo Vieira Filho. Tudo bem, secretário? Tudo bom. Boa noite. Obrigado pela presença. Prazer. Prazer estar aqui. Sabemos que a agenda está corrida nos últimos dias. São muitas reuniões. Eu até falei no intervalo, antes do intervalo, para quem nos acompanha em casa, tem pelo menos 100 agendadas aí para discutir exaustivamente o plano diretor. E a minha pergunta é justamente nesse sentido. Qual é o andamento que nós temos hoje do projeto? O que já está pronto e como é que estão as coisas? O projeto, eu diria que está indo bem, porque nós nos valemos de todo o trabalho que vem sendo desenvolvido, na realidade, há sete anos. Muita gente colaborou, muitas reuniões foram feitas, muitas entidades, grupos instituais se reuniram. Fizeram uma proposta que foi relativamente considerada no projeto apresentado em 2011. Nós recuperamos muitas das contribuições locais e elaboramos um documento, assim, muito equilibrado, que se preocupa em ordenar o solo, mas também em otimizar as vocações, os potenciais de Florianópolis. Então, estamos muito confiantes no processo. Esse documento foi apresentado, inclusive, para a prefeita da Grande Florianópolis ontem, numa reunião que aconteceu na sede do IPUF, com a presença da imprensa também. É importante a gente destacar aqui a necessidade de que os municípios estejam reunidos, pensando globalmente, apesar de ser um plano diretor de Florianópolis, mas ele vai certamente mexer com assuntos que vão envolver todas as cidades. Exatamente, porque cada decisão que a gente tem que tomar em relação a Florianópolis, então, por exemplo, mobilidade, a questão mesmo do transporte, habitação, lazer, pesca, turismo, abastecimento, lixo, todas essas ações não têm sentido se não houver uma correlação com o município. Então, essa aproximação entre os prefeitos, entre as áreas de planejamento dos municípios, ela é vital. Eu acho que aproximar os municípios para decisões conjuntas, para um, se valer do que o outro já está produzindo, do que o outro refletiu, realmente, assim, permite facilitar e qualificar muito o nosso trabalho. Vou acionar o Rafael Martini, que está lá na redação do Diário Catarinense, para participar conosco da entrevista. Martini, tudo bem? Boa noite. Boa noite, Felipe. Boa noite, secretário. Oi, senhor. Eu gostaria de saber, a questão do plano, queria me ater a questão da agenda agora, secretário. A previsão é de que se entregue o projeto, o pré-projeto, a Câmara de Vereadores, aí no dia 18 de outubro, né? E fala se o senhor teria previsto ainda mais, cerca de mais 100 reuniões ainda, nas temáticas e nas regionais. Primeiro, vai dar tempo de realizar todas essas reuniões? E o que muda em relação àquelas 1.500 reuniões que já foram realizadas aí nos últimos sete anos? Martini, a sua pergunta é muito procedente. Nós vamos fazer mais de 100 reuniões, mas eu não vou estar presente nas 100 reuniões, né? Nós dividimos a equipe em aproximadamente seis ou sete grupos, dependendo da especificidade dos assuntos. Então, tem momentos em que a gente está realizando cinco reuniões conjuntas. Ontem à noite estivemos em Canas Vieiras, em Santo Antônio, em Ratones, no Campeche, no Estreito. Então, essas 100 reuniões são proporcionadas pelo grupo. Nós reunimos e levamos praticamente três ou quatro meses reconsiderando todas as sugestões que foram feitas. O nosso trabalho é um trabalho de acúmulos. Nós estabelecemos, digamos assim, uma peneira, criamos diretrizes e premissas, criamos um norte para o projeto, agregamos uma grande parte das contribuições e hoje estamos conscientes de que a gente tem um produto de qualidade, um produto diferenciado em relação aos planos diretores existentes no Brasil. A gente teve, historicamente, em Florianópolis, em diversos momentos, um debate que começou e aí surgiu uma polêmica e parou. O assunto morreu. O plano diretor, do jeito que está sendo feito, e aí eu não estou aqui fazendo propaganda pró nem nada, acontece que a gente critica quando tem que criticar e também elogia quando tem que elogiar. Ele está num formato muito interessante porque, se efetivamente for aprovado e a implementação acontecer em breve, vai certamente entrar para a história da cidade, porque as coisas com as quais ele mexe são coisas fundamentais. A minha pergunta é, vocês esperam que alguma discussão que ainda está por vir possa atrasar esse processo de implementá-lo em Florianópolis o quanto antes? A nossa expectativa não é essa. A expectativa é que essa apresentação para a população, ela, na verdade, é mais do que uma apresentação. Nós estamos abertos às sugestões que ainda primorem o processo. Acho que isso é importante, né? As reuniões não são só para a forma, é para ouvir e, assim, ouvir com o discernimento de receber positivamente o que viésse em contribuições. Então, a nossa crença é que tanto na Câmara de Vereadores, com a qual nós já começamos, digamos, as apresentações, os debates, como com os setores da sociedade, nós não vamos ter, dessa vez, a paralisação. Até porque o grande avalista do processo é o prefeito, né? É o prefeito que vem desde a campanha falando disso, foi ele quem colocou essa proposta de apresentar, de ter o plano concluído em 2013. E isso não é um capricho do administrador, é porque todo dia nós estamos tendo que emitir alvarás, analisando projetos com uma lei que já deixa a desejar. Então, é necessário, urgente, que a cidade tenha o seu novo plano diretor. Martini, aí no DC, mais uma pergunta. Pois é, secretário, mas o senhor, existe uma parcela de um setor da sociedade que questiona essa agenda apertada aí das agendas. Alguns grupos organizados dizem que não vai dar tempo, que na prática não vai dar tempo, não vai dar tempo de fazer essa discussão. Como é que o senhor, qual é o contraponto que o senhor faz a esse questionamento? Martini, num processo como esse, ainda mais que ele envolve inúmeras subjetividades, nunca vai ser possível obter a unanimidade. Agora, o que eu lhe diria assim, mesmo os movimentos e mesmo as pessoas que consideram ou já se expressaram preocupados com o tempo exíguo, apesar de vir de um processo de sete anos, quando viram as plantas, quando viram as propostas, e eu lhe digo, só hoje eu colhi quatro ou cinco depoimentos desse tipo. Poxa, realmente está avançado, assimilou, nós achamos que é isso. Quer dizer, o que nós temos sentido desde que passamos a trabalhar com esse último cronograma é muito mais de adesão do que de oposição. As reuniões têm sido muito profícuas e a gente tem saído muito alentado, cada vez que temos a oportunidade de mostrar primeiro o que a gente já tem, para depois discutir se o prazo é exíguo ou não. Isso é um passo importantíssimo, certamente. As pessoas já estão abertas a alguma coisa que efetivamente vai melhorar a vida delas na cidade. Isso faltou o processo ao longo dos sete anos, uma proposta objetiva, entende? Porque uma coisa é a gente discutir um distrito ou a estratégia... Quando a gente tem uma planta, a gente tem uma proposta, as opiniões se tornam muito mais concretas, o processo passa a ser muito mais eficiente. Então, esse passo de produzir um documento substancial, significativo, acho que é o grande diferencial em relação a todas as etapas anteriores do plano. Bom, são mais de sete anos de discussão, são inúmeras propostas. Para quem não está acompanhando detalhes, e até quem é de fora aqui de Florianópolis, a gente fala para Santa Catarina inteira, que pontos o senhor destaca como principais do plano diretor? A palavra-chave do plano diretor é equilíbrio. Nós percebemos isso quando nos aprofundamos na própria reflexão sobre Florianópolis. O que significa equilíbrio para um município como o nosso? Como o plano trabalha com o uso do solo, equilíbrio, por exemplo, entre o que nós preservamos e o que nós transformamos. Equilíbrio entre ilha e continente, equilíbrio entre tradição e modernidade, entre os vários setores sociais da população. O plano tem que ser para todos. Quer dizer, pautados por essa linha de equilíbrio, nós construímos uma proposta que respeita a cultura, o meio ambiente, cada um dos distritos, mas ao mesmo tempo olha para frente. O plano propõe um desenvolvimento verdadeiro para Florianópolis. Ele, digamos assim, reconhece e busca participar de atividades como a náutica, como o turismo, como a tecnologia, como a educação. Ele não se limita a dizer o que não pode. Ele estimula muito o que deve ser feito, o que precisa ser feito para o nosso desenvolvimento sustentável. Então, a partir do equilíbrio, a gente estabelece relações com a natureza, com cada distrito. Nós analisamos cada um dos setores, começamos com 13, estamos agora trabalhando com 21 distritos. Cada um dentro das suas singularidades, dentro das previsões de crescimento demográfico, e muito importante, acrescentando a visão metropolitana. Entram, em cada uma das decisões, entra a capacidade do município, da região, fornecer infraestrutura, entram as questões de mobilidade, entram as visões atuais de qualidade de vida. Quer dizer, a somatória desses ingredientes é que levaram as decisões que estão sendo propostas em cada um dos distritos. Bom, só em saber que aumentou de 13 para 21 a quantidade de distritos, de regiões que estão sendo analisadas, isso já demonstra uma particularidade, uma valorização da singularidade de cada uma das regiões da cidade. Exatamente. Isso já é uma visão, porque há tempos atrás, o desenvolvimento era quase sinônimo de globalização. Paisais iguais, construções muito semelhantes, e sempre o mesmo crescimento. Mas quando a gente vê, por exemplo, as diferenças entre, não sei, Ribeirão da Ilha, Caieira, com o Norte, o mesmo continente com as suas especificidades em relação à área central e solar, quer dizer, respeitar as identidades, as personalidades, as vocações de cada lugar, já é, digamos, um olhar atualizado. Alguns fatores, como a paisagem, nós vivemos num município cercado de montanhas. Então, colocar a preocupação com a paisagem no plano é também um diferencial em relação ao Brasil. A separação, digamos assim, de áreas para chamadas operações urbanas, como o Rio está fazendo com o Porto Maravilha, é outro fator que pode agregar muito ao município comum, com o potencial que tem em Florianópolis. Então, assim, toda essa, o que nós estamos conscientes é que a gente está fazendo um plano atual, equilibrado, justo, e nós acreditamos que vai dar bastante o que falar no Brasil. O debate é sempre importante. Bom, o Rafael Martini certamente tem mais questionamentos, vamos acompanhar. Secretário, eu não tenho dúvida que o caminho correto é esse, que se encaminhe o projeto, quer dizer, a etapa de discussão já ocorreu, é o que se encaminhe logo o projeto para a Câmara de Vereadores, acho que ele está bem contemplado. A minha pergunta para o senhor é o seguinte, o senhor não, existe alguma possibilidade de o projeto da Câmara virar um Frankenstein? Eu lhe diria que não, Martini. E essa posição vai além da sensação, não é uma impressão. É claro que nós já começamos os contatos com a Câmara de Vereadores, porque não seria razoável o município simplesmente levar um pacote no dia 18. O projeto deve chegar à Câmara com a maior parte dos, digamos assim, dos entendimentos processados. Essa tem sido uma estratégia, nos aproximar de lideranças, de vereadores, dos vários distritos, porque essas nossas reuniões não são só com os distritos. Tem setores, por exemplo, com as entidades, reuniões com a OAB, com o IAB, o CAL, o CREA, todos com a Universidade, com a UDESC, com o Ministério Público, nós queremos apresentar a minuta. Então, eu lhe diria que a Câmara, como ela é partícipe dos distritos, dos bairros, das entidades, em grande parte o processo chegará em condições de ser... Nós temos uma convicção de que o plano pode ser, tem uma chance grande dele ser aprovado já na Câmara, ainda em 2013. Isso seria extraordinário para o município começar em 2014 em condições diferenciadas. Acreditamos que ele não virará um Frankenstein na Câmara de Vereadores. Uma polêmica que nós temos vivido nos últimos tempos, aqui em Florianópolis, é a questão das áreas de marinha, os terrenos de marinha. Recentemente, a história dos clubes de praia, a suspensão dos clubes de praia, a eliminação. O plano diretor prevê alguma questão específica sobre esse assunto? Bom, a Orla é talvez a fatia, digamos, de maior valor agregado, uma das fatias mais sensíveis do ponto de vista ambiental. É, sem dúvida, um dos lugares mais importantes na análise de um plano diretor. E tem sido uma das nossas bases de reflexão. No caso específico de Florianópolis, nós estamos, nesse momento, agregando, além do plano diretor, o projeto Orla. O projeto Orla é específico, então, da Orla, mas ele se restringe a um raio de 50, 200 metros, em média, ao redor da Orla do município. Então, também essa possibilidade de estar trabalhando simultaneamente dois projetos dessa dimensão, tem nos permitido um olhar muito cuidadoso sobre a Orla. Tanto do ponto de vista de preservar os lugares efetivamente sensíveis, os estuários, as saídas dos rios, os costões, as matas, mas também do desenvolvimento social, do desenvolvimento turístico no município como o nosso, que recebe gente de todo o mundo, né? Então, eu lhe diria que a Orla, é difícil dizer entre as três ou duas das preocupações essenciais, mas no cuidado com... A Orla é uma fatia especial do território do nosso município, que tem merecido, está contemplada no plano com o cuidado que merece. E o uso é isso. Tanto as áreas que se preservam, mas também muito como é que nós podemos, como seres sociais, nos valer, nós, nossos filhos, nossas famílias, nossas amigas, como é que podemos usufruir dessas maravilhas que a natureza nos proporciona. Claro. Ontem, nessa reunião que nós falamos há pouco, que aconteceu na sede do IPUF, foi apresentado também com mais detalhes, principalmente para os prefeitos da região, o sistema integrado de mobilidade, que é um outro problema crônico aqui da capital e dos municípios do entorno. O plano diretor também contempla essa discussão? Sem dúvida nenhuma. O plano diretor, ele... A gente está fazendo menção às reuniões, né? Nós temos feito... Eu vim de uma dessas reuniões agora, além de todo o escopo, de toda... Ele está agora sendo submetido a uma série de assuntos transversais que integram cada um dos distritos, cada uma das decisões. Esses assuntos são meio ambiente, mobilidade, áreas de interesse social, patrimônio cultural e há um quinto, qual seria agora, saneamento. São aspectos vitais, quer dizer, que além dos distritos, além das entidades, além das construções estratégicas, dos crescimentos admissíveis, precisam ser considerados nas dimensões. A mobilidade, junto com o uso do solo, talvez sejam os dois grandes desafios da Florianópolis das próximas décadas. Então, o plano foi... considerou a mobilidade em bases atuais e a mobilidade não podia ser diferente do nosso município. Ela foi um dos limitadores, um dos parâmetros pelos quais nós medimos a capacidade de cada um dos nossos lugares crescer. Foi e tem sido feita uma correlação que vai desde assim. Hoje, na mobilidade, está colocado que o plano... que Florianópolis tem que ter ruas no mínimo de 12 metros. Sim. Bem, quando nós... aparentemente, isso é um paradigma de modernidade, que nos dá conforto. Mas a realidade é que mais da metade das nossas ruas tem... tem quase a metade disso. Nossa. Tem seis ou sete metros. Qual é a consequência? É que aí, ao contrário de ser um parâmetro de modernidade, quando uma pessoa quer formalizar a sua construção, ela vai no município e o município exige recuos para o muro, para a construção, tendo em vista aquela via de 12 metros, que não vai se realizar nunca. Então, nós somos obrigados, por força de lei, a exigir um parâmetro que vai levar o cidadão à informalidade. Entende? Sim. Por quê? Porque era uma visão de imobilidade que todas as nossas ruas, indiscriminadamente, deveriam ter no mínimo 12 metros para nosso conforto. Na realidade, algumas das, digamos, dos lugares mais agradáveis de viver no mundo, vamos pensar nas cidades, mesmo brasileiras, não sei, no preto, mas vamos pensar em Siena, em grandes cidades do mundo. As ruas têm quatro metros, as ruas têm três. Então, a gente precisa... O plano diretor não pode ser só para o 30% ou 40% da população que está na formalidade. Nós vivemos num país em que quase, a rigor, mais de 60% das nossas construções são informais, são irregulares. Então, essa lei precisa abarcar esse setor da sociedade, não é? Não pode... Bem, esse exercício não é só um exercício de concessão. Ah, está lá, então fica assim. Não é isso. A gente precisa ter a preocupação de integração, o plano tem que ser real e não pode ser, digamos, apenas idealizado, e nisso tem um processo, digamos, de conquista, mas que não pode desconhecer a realidade. Então, o plano não é só inovador, ele não se atende só a novidades como a paisagem, não é? Sim. Dentro dos parâmetros urbanos. Ele procura ser extremamente realista, ele procura ser um indutor de qualidade de vida para milhares e milhares de famílias aqui de Florianópolis. Rafael Martini, um último questionamento aí no DC? Quero saber como é que estão os seus dois projetos, que eu sei que tem o seu interesse quase que pessoal aí, que é a revitalização do centro e o ateu da Bahia Sul. Perfeito. A revitalização da Bahia Sul, como é que pede estão essas duas modais? Perfeitamente, mas... Ó, o centro da cidade, nós consideramos que, nessa visão mais sensível sobre as cidades do mundo, do Brasil, o centro é o coração da cidade. Sim. O centro é a nossa sala de estar, onde nós precisamos fazer as nossas celebrações, receber nossos amigos, visitar os nossos museus. As cidades do mundo usam muito mais os centros das cidades do que nós temos usado no Brasil. Então, hoje nós temos uma convergência de investimentos para aquele quadrilátero que vai do mercado público até através da Artcliffe, mais ou menos, da ordem de 50 milhões de reais, recursos captados pelo município, que vão desde o parque das cidades históricas até a decisão do município de investir no mercado público municipal todo o recurso proveniente da licitação dos blocos. Só aí são 13 milhões. O município captou, junto ao Ministério da Cultura, recursos suficientes para a restauração da Casa de Câmara e Cadeia. Deixará de ser a nossa primeira prefeitura daquela condição deplorável em que ela se encontra. E não estamos trabalhando só na dimensão das obras. O Viva Cidade, a feira dos sábados, que acontece todos os sábados no centro, baseada naquele comércio dos brechós, dos cebos, os restaurantes abertos e também as noites no centro da cidade, elas têm levado centenas, milhares talvez, de pessoas a conviver com aquele setor da cidade que estava quase abandonado. Então, a gente está vivendo esse processo todos os dias, mas ele está indo muito bem, tem tido um apoio da mídia fundamental. Sem isso, não seria possível o sucesso. E o Aterro da Bahia Sul, ele é uma das obras mais importantes do paisagista, mais importantes do mundo no século XX, que foi o Roberto Buleimax. O Buleimax tem, desde os jardins, como o do Palácio da Alvorada, os jardins de Brasília, o Parque do Flamengo no Rio de Janeiro, ele tem uma fase da vida, ele foi também um grande pintor, é uma fase da vida em que ele se dedicou aos grandes jardins urbanos. Nós temos a felicidade de ter em Florianópolis, morando em Florianópolis, o co-autor do projeto, que foi sócio, a grande figura, que é o José Tabacou. Então, a partir disso, nós resgatamos o Aterro, numa visão atual, ele não é simplesmente a reprodução do projeto dos anos 70, mas ele é uma atualização do processo, e disso faz parte uma grande passarela que liga a Praça XV com o mar. É quase uma reinterpretação do Miramar lá na beira do... e que traz uma luz nova para todo o Aterro da Bahia Sul, esse ponto de chegada na ilha, na sede do distrito. Então, isso junto com a ponte, esse luz, com a transformação da ponte numa área também de convívio, nós podemos apreciar aquele espetáculo, são alguns desses elementos do chamado urbanismo sensível, da acupuntura urbana, que a nossa convicção é que vão mudar para muito melhor o nosso município nos próximos anos. O senhor falou do urbanismo sensível, e a gente não pode aqui deixar de fazer a reflexão ontem, durante a reunião, o senhor mesmo falou isso, uma das regiões mais interessantes da cidade, com o restaurante mais antigo em funcionamento na cidade, na região da Quibelândia, próxima à rua Vitor Meirelles, e é um museu também. Nós temos ali, tínhamos até há pouco tempo atrás, um grande estacionamento de moto, um contrassenso absurdo, não é preciso ser urbanista para perceber que é um desperdício de espaço público. Talvez esteja aí o grande mote do plano e das ações que estão sendo implementadas, porque vai passar também pela mudança de mentalidade. Eu acho que sim, eu acho que, embora seja um exemplo simples, mas ele é simbólico. A gente, o mundo, a atualidade, digamos assim, a contemporaneidade, a modernidade, passa hoje muito pela sensibilidade, passa pela arte, o que faz em nós, indivíduos, com novas dimensões. A nossa convicção é que o século XXI será o século em que o ser humano buscará mais do que estar bem alimentado, ter um carro próprio, ter acesso ao consumo. A dimensão humana passa pela felicidade, passa pela arte, pelo convívio com os cidadãos, pela brincadeira, e é isso que a cidade deve proporcionar. O urbanismo é a ciência da qualidade de vida na cidade, em todas as suas dimensões. E foi o lema do prefeito. A humanização da cidade é um aspecto realmente, digamos assim, absolutamente atual da visão que deve se procurar para a cidade. A cidade não é mais vista como uma máquina de viver ou de circular. A cidade significa lugar de cidadãos, e a cidade é um lugar, é nosso cenário de vida, o lugar onde nós vivemos, com nossos filhos, com nossos amigos e tal. Então, isso em Florianópolis, com os atributos que a gente tem da natureza, acho que o projeto caminha para fazer da cidade, para proporcionar a Florianópolis a significância que ela merece ocupar nas cidades do mundo. Que legal. Conversamos aqui no Conexão TV Com, com o secretário de Meio Ambiente e Desenvolvimento Urbano de Florianópolis, Almu Vieira Filho. Secretário, muito obrigado pela disponibilidade, a agenda corrida em conversar conosco, foi um bom papo. Um grande abraço, prazer, Martini, sempre à disposição. Muito obrigado. Muito obrigado também.